Música Amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar Trazendo aqui o Tor Position, que essa corrida, esse vídeo está sendo gravado Antes da corrida Estocar em Telacos, o César Ramos, piloto do Rio Grande do Sul Único gaúcho da categoria, ainda perseguindo o título histórico para o estado Estocar há 43 anos, está aí nas pistas, a primeira corrida foi no estágio dele O César, essa é a responsabilidade de ser um piloto do Sul Tentando o título da categoria, largando na frente das pistas mais icônicas do país Como é que é isso? Prazer estar aqui com você, aqui no nosso canal Obrigado, Rodrigo, obrigado pela oportunidade Cara, obviamente, é um marco que eu uso Eu tenho que dar uma aumentar a pressão por causa disso Fazer corrida-corrida, a gente vem em uma performance muito boa É ver o quinto, fez três em sete etapas, então a gente está muito forte E agora é na minha na pole, é o que a gente vai ganhar a corrida Antes de sair do campeonato, a gente tem que ganhar a primeira corrida Que é assim, bater na trave várias vezes, ela vai vir em tantos supercompanhantes Então a gente se aproxima do campeonato, a gente tem que ganhar a corrida Depois de tanto tempo, de torno competitivo, com o movimento da Toyota, com o movimento da Chevrolet Você tem os fabricantes chegando equipes muito fortes Como é que fica pro piloto? Aumenta cada vez mais a responsabilidade de participar de um grid que tem sonsa Que tem vindo da gente, que passou como você também, piloto um grid internacional, certo? Mas com certeza, né, se a gente olhar o grid nesse mercado, eu vou rir Como você fala, eu vou aí, seis anos atrás da minha equipe Nas categorias mais que o grid que tem na Europa, de categorias de base e depois também da turismo Um grid que vai estar no mercado, não é porque eu não tenho hoje, mas é realmente um grado mais do que existe É muita gente boa, muita equipe preparada E, obviamente, esse é o momento grid, uma coisa que eu tenho saudade É refletir uma marca com uma boiota Tem que dar o que a gente vai estar no momento que tem que ter um grado Tem que dar o que a gente vai estar no momento Se antes de você ver esse nosso papo, você estava com o fone na mão Mostra aí o fonezinho Você fica escutando o que nesse fone? Fala pra mim A gente precisa de plantar, até pelo sábado Vai de certa desde até rock, do que a gente estava no momento É a maneira que eu tenho, porque a gente está aqui no ambiente Eu acho que é barulho, eu comentaria se ele acaba trazendo essa pressão Isso aumenta um pouco, pra que eu me isolo Eu vou na minha, eu não estou com ninguém E aí é um momento que eu tenho que ser explicado E pra hoje, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? É Cara, primeiro eu começo com uma... Tem uma música que eu gosto disso, tá? Que é se tu vai dar certo Eu acho que isso é muito positivo e tá muito bom E aí depois a gente vai lá e quando chamamos lá e vem aqui em inverno, tá valendo Você sabe que nesse mesmo fim de semana que eu acho que é da Stock Tá valendo um fim de semana que eu acho que é da Stock Você já correu essa prova, né? Como é que é participar daquele evento lá? Cara, é incrível que eu estava falando aqui mesmo Porque eu acho que pra... Embora tenha muitos profissionais de invernoação O SPA é só no D3 Então são 60k aonde na mesma categoria Isso já é incrível É o segundo piloto dela é difícil E cara, correr de anoite no SPA Sem a invernoação de uma festa A sua vida tem que ir em graça com o Farol É numa pista que Juntou com esse março da SPA Que vai fazer isso E eles jogam em uma fase com um chão É bizarro É uma adrenalina incrível Se eles ficam contando, aconteceu no único participante Foi em 2013 Tinha uma organização de corretos Foi incrível Isso é super competitivo lá Estava no D3 Lógico Que é o nosso motor Então a gente correu aqui Além de tudo Reserva a mão da sua capacidade Aqui no local E ele só correu pela equipe da casa Pela WRT Campeante alemã Que é tradicional Na verdade SPA Mas você andou pela WRT também? Ah, se não fez SPA Ah, se não fez SPA Então tá certo Mas ele andou pela WRT Que é a equipe da casa O... René Berwitz E o WRT E o WRT E o WRT Inclusive hoje Em SPA Os caras Deram ruim na corrida Deram 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 ruim na corrida Bateram os dois carros Os 32 e os 46 anos O Valentino Rossi E tava todo mundo no paro Os brasileiros O Daniel O Augusto Nascer Por fora do paro Mas é isso A corrida joga a duração E o Daniel Fazendo o que o César fez O César tá aqui O Daniel tá lá E na Bélgica Zerando Nesse final de semana Eu comecei a carreira live E parar de tocar O Bel Estou sempre com o César E o Baró Estou sempre com o César E o Baró Estou sempre com o César E o César E aí voltei pra coisar o César E a galera que ficou conseguindo aqui E teve o César E a gente foi com o César E se consolidou aqui E aí os dois começaram a ser o Baró E fazer o César E o César Mas tá pra preparar muito bem Então a gente chega lá e Tá virando um grande trampolim, né? Exato A primeira barra de a perna A gente fica só olhando lá de fora É a Bíblia do Corriado Que a gente está com o César A gente não precisa ter uma Esquerda de dupla E os gringos juntos E no ponto da barra da caramba O quintual com o milho do Narder Trim A gente chamou a atenção Então até o jornalismo Que está se assustado No pé Eu já fiz o César E com o César Tem uma mista Que está no coração Nessas corridas de duplas O que eu acho que impressionou quando você for nos tocar e virou assim, você pensou porra, o cara você dá pra obter esse carro. Pela sua minha própria luta, entendeu? Eu acho que a companhia naval, foi uma caminhada com o computador, que eu sabia que era o supernaíso mesmo. E cara, ele foi realmente enganado muito bem. Ele foi muito chava também. Esse é fera, esse é fera. O que é isso que isso é um treinário? O alto de discosso que você passou por lá em frente é comigo, que é o que a gente vai falar sobre o vídeo do vídeo. E esse que te peça comentários. É o Blick Mullen, que também é um muito bom piloto. O Blick Mullen é um cara que ele não conseguiu fazer aquela construção. Ele era um cara tão livre de starters, porque ele preferia ficar com o passe das minhas correntes de polícia e com o marketing. Ele tem que contratar General Drivers, como era o caso do Benquim tinha acabado no passado no ECA. Só que com certeza o Zucco e o Fraga também fez parte lá. Então é isso, gente. A memória traiu. Eu falei da WRT, eu sei que o César correu lá, mas ele me corrigiu rapidinho. Não, ele sabe até o nome dele de 20 anos. Mas Castle Racing também foi onde ele andou nas 24 horas de spa. Fez um papo legal aqui com o César. E até o último, todo sucesso aqui pra você. Kaká Kassionic, o assessor de imprensa, pilotou essa câmera. E nós estamos encerrando mais esse vídeo aqui no canal. Até a próxima, valeu! Tchau!